O Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses voltou a realizar hoje a operação Cata Pneus. O material recolhido das ruas vai para a reciclagem e ajuda a diminuir a proliferação do mosquito da dengue. Só na última operação, realizada em novembro do ano passado, foram 36 mil pneus retirados das ruas. Hoje, poucos meses depois, a situação não é diferente. O objeto, que se transforma no criadouro perfeito para o mosquito da dengue, é descartado incorretamente pela população. Normalmente as pessoas jogam no meio do mato e ali fica um local sombreado, é o criadouro perfeito preferencial para o mosquito. 108 agentes, 27 picapes e 6 caminhões vão percorrer toda a cidade em busca dos pneus. A atenção foi redobrada com o início do período chuvoso. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde até o dia 1º de março, havia uma queda de mais de 62% no número de casos de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas a notícia não é tão boa assim, visto que a principal justificativa para essa queda foi a falta de chuva. O risco continua alto agora que a chuva retomou com intensidade e nós não sabemos o período, até quando essas chuvas irão. Então, é esperado para agora um aumento considerável dos casos de dengue. Então, por isso nós temos que intensificar as ações e alertar a população para que elimine os criadores que tem ali na sua própria residência. E o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que o número de casos de dengue registrados em Goiás até o fim de fevereiro apresentou uma queda de 62,13% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2013, durante o mesmo período, já haviam sido notificados mais de 160 mil casos com 85 mortes confirmadas. Este ano foram registrados 22.850 casos com três mortes. Goiânia continua com o maior número de registros do Estado, seguida de Lusiânia, Aparecida de Goiânia, Iporá e Anápolis.